Nós falamos de que, do quanto que é importante nós vivermos a dinâmica de arrancar de nós tudo aquilo que possa ser um obstáculo à nossa realização. Minha gente, às vezes nós vamos cultivando alguns hábitos nocivos e nós não nos acusamos mais disso. Você sabe que um grande prejuízo humano que eu tenho identificado é que as pessoas se acostumam com aquilo que elas têm de ruim. Elas se adaptam ao que tem de ruim. Elas perderam a capacidade de ficarem indignadas, como eu estava dizendo. Porque quando eu perco a capacidade de me indignar com aquilo que existe de ruim na minha ambiência, eu perco o poder de transformar. É a indignação que me move na direção da mudança. Se eu me acostumo com aquilo que é maléfico em mim, se eu me adapto ao meu ciúme, se eu me adapto à minha vaidade, se eu me adapto à minha inveja, à minha intolerância, esqueça. Você não pode esperar de mim uma transformação. E é por isso que eu preciso, volto a dizer, de pessoas que tenham o poder de me fazer enxergar as minhas adaptações. E isso é interessante, porque quando eu sou verdadeiramente amado por alguém, eu acabo aceitando a palavra daquele que me ama. Eu aceito melhor a correção quando ela é feita com amor, porque eu sinto que ela está muito comprometida com o meu bem-estar. No evangelho que a gente lia, o menino que volta para casa, ele volta porque ele lembra que ele tem pai. É o primeiro movimento da conversão desse menino. É recordar que ele tem um pai que o ama. Então, o amor das pessoas é o principal motor para a nossa transformação. Então, se nós temos uma casa onde as pessoas se amam, onde o amor, o vínculo é cultivado, certamente nós teremos um ambiente muito favorável à felicidade e à realização das pessoas. Porque isso é muito interessante quando você identifica que você tem com o seu pai uma relação que lhe ajuda a identificar o que é nocivo em você e que você pode muitas vezes estar acostumado com aquilo e não perceber mais. É um prejuízo que nós não podemos mensurar. Quando um ser humano se acostuma com os defeitos que tem. Uma vez eu encontrei uma senhora no aeroporto e ela já era bem idosa. Uma senhora muito distinta, assim, muito elegante. Ela estava acompanhada do filho e ela tocou no meu ombro assim e com muita serenidade ela me disse Padre Fábio, outro dia eu ouvindo um programa que o senhor estava fazendo eu identifiquei um defeito em mim que passou uma minha vida inteira me acorrentando mas eu não fui capaz de perceber. Aos 92 anos, que é a idade que eu tenho hoje, ela me disse eu pude perceber o quanto eu fui prisioneira desse defeito. Eu não sei quanto tempo me resta Padre Fábio mas eu sei que naquele dia o seu programa, a reflexão que o senhor fazia iluminou a minha consciência de um jeito que é como se eu tivesse arrancado ele com a mão e eu não me permiti mais viver conforme as regras daquele defeito. Eu achei interessante a confissão dela. Primeiro que eu me senti extremamente honrado de ter feito parte de um processo humano que eu julgo pelo que eu percebi daquela senhora uma mulher tão nobre tão atenta a si mesma sabe quando você percebe que você participou do processo do outro? Sim, e agora pensando eu também quantas vezes eu me percebo vivendo sobre as regras dos meus defeitos? Porque quando eu passo a viver sobre as regras das minhas qualidades eu fico mais leve para o outro eu fico mais feliz eu fico naturalmente mais interessante até para mim não é para o outro não o primeiro movimento que nós vivemos da conversão é a satisfação de ser quem a gente é que às vezes a gente fica pensando que a nossa conversão é para agradar a Deus para Deus fica feliz à medida que nós estamos então eu quando eu quero corrigir um defeito meu e para isso a igreja nos ensina a dinâmica dos sacrifícios ah, eu vou fazer um sacrifício ao longo dessa quaresma tá, mas pelo amor de Deus escolha alguma coisa que de fato vai repercutir na sua alma que às vezes ah, eu vou fazer eu vou ficar sem comer chocolate ótimo seu organismo vai agradecer agora eu quero saber qual é as repercussões que ele terá que esse sacrifício terá na sua vida espiritual isso é interessante quando eu percebo que um sacrifício um gesto de renúncia vai me ajudar a quebrar o poder das regras dos defeitos porque um ser humano que vive adaptado aos seus defeitos um ser humano que vive sob as regras dos seus defeitos ele é insuportável ele é difícil no trabalho ele é difícil dentro da família ele é difícil nas relações amorosas que ele vai que ele vai viver por quê? porque ele é um porco espinho, né? tá sempre pronto pra jogar os seus espinhos nos outros ele fica difícil pra ele mesmo pode observar pessoas muito difíceis são difíceis antes pra elas antes de serem insuportáveis aos outros elas são insuportáveis a elas mesmas por isso que elas elas têm tanta dificuldade de lidar de estar com os outros de serem instrumentais de coisas boas, né? então eu se eu não quebro as regras dos meus defeitos se eu não me incomodo para deixar de estar adaptado a eles aos meus vícios se eu não faço esse movimento eu vou me tornando uma pessoa insuportável e isso é muito interessante porque isso deve ser para nós um termômetro de conversão tá, eu sou de igreja eu sou padre eu sou freira eu sou isso eu sou aquilo eu sou suportável porque às vezes as pessoas elas se esquecem de permitirem que Deus transforme o coração delas às vezes transforma só o aspecto exterior mas e o coração que é esse que me faz ser diante do outro é esse que faz com que eu esteja na promoção do outro no amor na tolerância eu particularmente costumo dizer que nós cristãos somos os grandes responsáveis pelo ateísmo no mundo pela nossa falta de testemunho às vezes nós temos anos e anos e anos de pertença religiosa 20 anos de padre 30 anos de bispo e somos insuportáveis somos deselegantes somos grosseiros eu não sei onde é que Deus está nessa história se o processo de Deus na nossa vida é justamente amansar o nosso coração é fazer nos quebrar as regras dos defeitos é a gente deixar de estar adaptados ao mal eu padre Fábio se eu me torno uma pessoa insuportável aos outros eu preciso sim rever o quanto de Deus já aconteceu em mim que conversão é essa que não me torna uma pessoa mais leve para os outros que conversão é essa que não me arranca da arrogância é o primeiro sinal minha gente de quem se diz religioso porque é o fruto da espiritualidade em nós eu não me sentir melhor que ninguém eu olhar nos olhos dos outros sem ter a pretensão de que sou melhor que eles sabe se eu sou um bom chefe não tem problema ser duro o bom chefe costuma ser duro exigente mas nunca arrogante exigente mas nunca intolerante exigente mas não insuportável você sabe que uma vez é diante de uma dificuldade que eu estava tendo um momento que eu estava vivendo difícil na vida eu estava percebendo que a minha equipe tinha medo de mim e nada pode ser pior do que isso uma coisa é a sua equipe ter respeito por você outra coisa é ela ter medo de você quando eu coloco medo nos outros eu preciso rever com muita honestidade a minha conversão não posso compreender isso sabe quando eu no exercício de ser quem eu sou eu destrato as pessoas finge que elas não existem é como você chegar num lugar e não cumprimentar quem está ali porque você se acha o melhorzão o bonzão da história quantas vezes nós vemos isso ao passar pelo prédio o porteiro que está ali meu Deus este homem participa da minha vida ele pode até não entrar na minha casa todos os dias mas eu passo por ele todos os dias eu quero saber quem ele é eu quero saber o nome dele eu quero participar daquele eu quero estabelecer com ele a partir daquele momento pequeno que nós temos as vezes as pessoas não olham nos olhos umas das outras as vezes nós vamos alimentando um temperamento difícil pesado e a gente diz que está convertido ou que está em processo de conversão tá bom mas que processo é esse que não acelera a nossa simplicidade a nossa leveza volta a dizer as vezes dentro da nossa experiência religiosa essa hipocrisia ela compromete todo o resultado Deus as vezes deixa perde a oportunidade de acessar o nosso coração por causa das nossas resistências ou por por causa do cultivo dos nossos vícios essa menina que disse ali as vezes não consegue recrutar o que tem de melhor em si mesmo vai ficando abatida é isso esse não é um problema só seu não minha filha todos nós se não cuidarmos nós vamos perdendo o referencial da realidade do que de fato nós precisamos fazer para que fazer para alcançar o melhor de nós isso é conversão eu quebrar as regras dos defeitos para eu começar a viver sobre as regras das virtudes eu ter a sensibilidade a simplicidade de identificar nós falamos de que do quanto que é importante nós vivermos a dinâmica de arrancar de nós tudo aquilo que possa ser um obstáculo a nossa realização minha gente as vezes nós vamos escutando